Ele não faz demais, de parquequê-lo Já não faz demais, tu me adotou Ele não faz demais, de parquequê-lo Jalofa Vinhais, dunia-coo-jeitou Apenne-kunhar-coo, áaj-di-kila-bi-do, mil-se-ke-lo Numero-paque, hum-sabhi-sah-te-in-kila-bi-do Cud pe carlo, ó, yaqueen, kia ta yaar, ó, sabi Cud pe carlo, ó, yaqueen, kia ta yaar, ó, sabi Kelo Fatimai, cheepar ke kelo Cud pe carlo Fatimai, dunia sabi ko Ásmaa ko chunne ki, harpal, chine ki, guayish rakhou Tummeh o paat hai, hum sabhi saat hai, dikla bhi do Iskul ke kaam ko, unjai par ne, chalo Iskul ke kaam ko, unjai par ne, chalo Kelo Fatimai, cheepar ke kelo Cud pe carlo Fatimai, dunia ko chito Tummeh o paat hai, hum sabhi saat hai, dikla bhi do Andere se dar na tu, rooshni aage dheklae tu Andere se dar na tu, rooshni aage dheklae tu Kelo Fatimai, cheepar ke kelo Cud pe carlo Fatimai, dunia ko chito Kelo Fatimai, cheepar ke kelo Chalo Fatimai, dunia ko chito